E fala aí pessoal, e é gostinho de volta aqui na área, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez sai o teaser completo do trailer de Halloween, mano E tamo aqui vendo aqui, ninguém trouxe ainda, mano Então bora ver que a Supercell está sensacional com esse bagulho aqui E ficou muito bacana, uma animação muito bacana Eu vi muito pouquinho o começo e deixei o resto pra ver aqui com vocês em vídeo Então, mano, tem umas frases, eu vou ver ela, analisar e vou traduzir depois, beleza? Então bora ver primeiro aqui, depois a gente vai analisando os easter eggzinhos, as referências que a Supercell colocou dentro do vídeo Então mano, 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 deixa o like, se inscreve no canal pra me ajudar e ativa o sininho, beleza? Valeu, valeu, fui, mano, se inscreve, deixa o like, eu tô vendo, mano, tô vendo porque saiu o bagulho louco Vamos ver aqui então o vídeo da atualização, mano, vamos ver como tá Vamos lá, vamos lá, eita Eu sou Mortis, o trouxer de batas, não o trouxer de dicas Frank, o que você acha, bat? Que da hora Noha Nossa, véi Beleza, beleza Que big, incrível, maravilhoso Parabéns, Supercell, maravilhoso, incrível, mano, incrível, muito bom, muito bom mesmo Não sei mais coisa pro final Tá, não tem nada no final Cara, eu acho que deve ter um monte de coisinha, eu vou parar, coisinha por coisinha pra gente analisar tudo E vou dar uma dubladinha aqui nisso aqui pra vocês entenderem também, vamos lá então Aí, isso aí realmente, o Mortis, ele olha pro Frank, o Frank vai matar ele e ele fala Mortis, é, Frank, calma, 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 calma Você não me considera um amigo? Aí o Frank lembra, né, ele tem um flashback de tudo que o Mortis já fez de ruim pra tentar ver se o Mortis é um amigo Então, meio que tipo, cara, ele pensa, vamos lá E olha que bonito, atrás a gente consegue perceber, é, parece ser uma casa do próprio Frank e do Mortis E olha aqui do lado onde eu tô, ó, calma aí, calma aí Desse lado onde eu tô, ah, meu Deus, mano Desse lado aqui, ó, você consegue ver que tem uns túmulos coloridos aqui desse outro lado Um bagulho muito louco, né, vamos ver Aí, ó, Frank, espera, 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 você não me considera um amigo? Aí o Frank vai lembrar de tudo, ó lá Vamos ver os bagulhos, ó, primeira coisa que eu vejo aqui, ó, tem dois ratos, um aqui em cima, um aqui embaixo, analisando tudo E tem uma meia aqui, provavelmente uma meia do próprio Frank ou do Mortis, né Eu acho que é do Mortis, porque tá tudo bagunçado, o Mortis que deixa assim Olha que da hora, galera, o Mortis tá lendo o jornal do Brawl Talk, mano Olha o que tá escrito no jornal do Mortis ali Eu vou me diminuir um pouquinho aqui Calma aí, eu vou me diminuir só um pouquinho aqui, mano Eu não sei se vocês viram, mas olha isso aqui, pessoal Olha o jornal dele, mano Deixa eu dar um zoom ali, tá escrito Brawl Talk E eu vou ver se tem algumas coisinhas mais na geladeira, mano É, pelo que eu vi, ali tem uma caveira ali em cima, né Nesse quadro a gente observa Eu não sei o que que é essa coisa amarela Talvez seja um novo Brawl em pé ali Não faço a mínima ideia do que seja aquele bagulho amarelo Ah, é uma pá com o bagulho do Mortis É a lâmpada da pá Pode crer, agora tá muito explicado É a pá do Mortis com a lâmpada da pá Só que não dá pra ver direito Aqui tem um calendário, né Que não tem nada, não tem nenhuma data, nada E é isso, Mortis tá lendo Brawl Talk E olha aqui embaixo, o buraquinho dos ratos Onde os ratos moram, mano Eles tiveram até esse detalhe, velho De não esquecer nem o buraquinho dos ratos Ele fala Eu sou Mortis, o portador de morcegos Não o praticante de tarefas domésticas Então ele fala Cara, eu sou Mortis, o cara que doma os morcegos Que é o zika dos morcegos E não faço tarefa doméstica Então ele falou, mano, não lavo louça, tá ligado Olha aqui, que otário, mano Que otário ele É isso mesmo Olha aqui, calma Isso era uma parte que eu queria parar Porque, mano, eu quero ver o que tem nesse banheiro aqui De semelhança, alguma referência Olha que legal, galera Olha isso que da hora, mano A luz do banheiro É a luz que o Mortis carrega na pá dele É uma luz que o Mortis carrega na pá Muito legal Aqui tem os morcegos do próprio Mortis Na cortina também Uma banharia com espuma Beleza, vamos lá Ó, os morcegos parando sorrindo, mano Olha os morceguinhos sorrindo Todo mundo com a mesma cara Cara de louco Vamos ver se tem alguma coisa Eu quero... Olha a cara do Frank Que putaço, mano Batendo nos morcegos Tem uma vela Em cima da pia Um bagulho de desentupidor Aquele bagulho pra limpar o vaso aqui do lado Umas baratas do lado Olha as baratas aqui Ele tá todo arranhado Todo fodido Olha, o Frank todo zoado Será que o Frank é assim? Estão sem camisa? Ou os morcegos fizeram isso com ele? Não dá pra saber, né? A gente foi os morcegos mais baratas E olha, olha a foto aqui, ó Você É a foto de uma pessoa morta Ele tem tipo uma selfie De alguém que foi morto Eu não sei se pode ser Se é você mesmo Se tá falando que é tipo O espectador que tá assistindo Ou é alguma coisa relacionada Tipo, mano Talvez seja tipo o pai deles Ou... Talvez, mano Eles moram junto, tá ligado? Talvez eles sejam irmãos Aí o Mortis vem e pergunta Frank, o que você acha no chapéu? O que você acha, Pat? Aí ele fala Frank, o que você prefere? Hatch Que é chapéu Aí você prefere Eu com chapéu Aí ele... Aí, mano O Frank fica putaço, né? Aí depois ele chega Ou sem chapéu Então vamos ver E só pra gente ver essa cena O Frank tá... Olha aqui Olha aqui Que porra! É o novo Brawler? Não, que bicho é esse? Que bicho é esse? Gente, gente Olha aqui no canto Olha o bicho ali, mano Olha o bicho ali Olha o bicho ali Gente, alguém sabe Que bicho é esse, viado? Que bicho é esse? Eu nunca vi Talvez isso é uma skin Ou um novo Brawler Ele tá todo enfaixado Com um negocinho na cabeça Nunca vi isso, mano Tá só olhando de canto Que que é isso, velho? O que que é isso, mano? Meu Deus Olha os patos radioativos Que o Frank tá alimentando Nossa Opa, ele fez outra cara ali Olha isso aqui, gente Olha a cara do bicho É um bicho novo É um bicho novo Olha a cara do bicho, viado Ele tá sorrindo Ah não, não tá sorrindo não Tá a mesma cara Mas olha só Ele tá com essa cara estranha aqui Não sei que bicho é esse, mano Mas parece ser um bicho diferenciado Tá olhando de canto Olha a impressão minha Não, isso aqui não é por ser um bicho, velho Aí ele perguntou Olha que da hora Ele tá num jet ski muito crazy, né Com uma roupinha aí de banho da hora Ó, ó Aqui a gente tem o Dynamike dançando Talvez, ó Dynamike baladeiro Skin nova, talvez Aí temos a Nita Que da hora Esse Dynamike vai ser uma skin nova E ouve o que eu tô falando aqui, galera Ó, Dynamike skin nova Temos uma Nita Uma Tara Vamos ver Olha, olha, olha ali Aqui a gente consegue ver uma coisa Que a gente nunca viu Na vida, mano Talvez um Brawler novo Eu não sei o que é isso aqui, mano Ou se pode ser talvez uma skin da Não Meu Deus É a Piper Mano Talvez vai ter uma skin Olha só É uma mulher com guarda-chuva atrás, mano E um lacinho na cabeça É a Piper, mano Será que vai ser uma skin da Piper? É Halloween, talvez Ou é a esposa do Mortis Esse daí é uma pá Atrás ou é um guarda-chuva? Eu não consigo perceber Talvez seja um guarda-chuva Talvez seja a Piper Não dá pra ver realmente, mano É um guarda-chuva mesmo, galera Eu acho isso aqui, cara Enfim, não sei Talvez seja uma skin nova da Piper Eu imagino muito que seja uma skin da Piper Eu vendo assim agora Parece um guarda-chuva Ou é uma pá? Não, talvez seja uma pá Eu não faço a mínima ideia que seja ele Parece uma skin da Piper Ou parece uma pá Comenta aí pra eu saber Nossa, ele quebrou tudo Não, pera aí que eu quero parar naquela parte Calma, deixa eu ver Eu quero parar naquela parte Ver se aparecer alguma coisa quando ele quebra Ó, ele quebrou o bagulho, ó Não apare... O que que é isso aqui brilhando aqui atrás? Calma Ah, é o abajur que cai no chão Tá, beleza O Frank vai pra cima do Mortis Bravão E ó, já troca tudo, mano Aqui a gente tem um pai e uma mãe Que talvez sejam os pais do Mortis E o pai do Frank Não dá pra saber Do outro lado a gente tem uma caricatura do Mortis Tem uma foto do Mortis, né Cara, não dá pra saber É muita informação no clipe A pá do Mortis voando pra tudo quanto é lado Ó Ó, eu quero ver quem que tava ali atrás, ó Ó, ainda tá o Dynamike A Tara, a Nita e o urso dele Não tem mais ninguém que aparece, né Aí o Frank pensa Mortis, a última questão Uma última pergunta Aí ele fala Mortis, mortis, não me matam Uma última pergunta Com chapéu ou sem chapéu? Não, pera Deixa eu ver o bagulho aqui Deixa eu ver o bagulho aqui Deixa eu ver o chapéu Ó, tem um bagulho saindo embaixo da terra aqui Começa a sair um bagulho debaixo da terra Não sei o que é Aí quebra tudo E acaba completamente Mano Sensacional Sensacional Cheio de referência É muito louco Talvez só Olha isso aqui Vamos voltar nos pontos, gente Vai ter uma esquina Da Piper Halloween Eu acho que é a Piper Halloween Eu não sei o que é isso Ou será que isso aqui Mano, porque ela tá com um vestido preto Uma... Uma luvinha Que é a Piper Não sei se é a Piper luvinha E tá com uma pá Parece ou parece que é um guarda-chuva Não dá pra saber O que que é daqui, mano Provavelmente vocês vão falar que é uma pá Mas não sei Talvez seja um guarda-chuva isso aqui, gente Eu realmente não faço a mínima ideia Eu não faço a mínima ideia E outra coisa que me deixou intrigado Abismado Eu fiquei muito em choque Mesmo é isso aqui, velho Eu tô com medo, mano Esse bicho aqui olhando, velho Coralho, velho Eu não sei o que que tá Eu juro Eu amo esses bagulhos de easter egg De cor escondida Dá até um negócio, mano Juro pra vocês, não tô brincando Eu quando olho esse bicho, cara Nossa, que louco, mano Que louco, que louco Eu não sei que bicho é esse Não faço a mínima ideia Mas é um bicho que tá olhando aí, cara Mano, eu acho que é o novo Brawler, velho Eu tenho quase certeza que é o novo Brawler Que não é possível Não é possível, cara Não é possível Eu tô chocado com isso aqui Nossa, eu tô chocado de verdade Ele não aparece em nenhum outro ângulo Ele só aparece uma vez devagarinho Olha, olha, olha Não mostra em nenhum lugar Gente, que doideira, mano Bom, pessoal Comenta aí o que vocês acham A gente viu já a animação inteira E vamos ver o que ele fala aqui Fala algum bagulho aqui do Brawl Talk, ó Ah, Brawl Talk amanhã Amanhã sai o Brawl Talk Verdade Amanhã sai tudo revelando E talvez a gente tenha um Brawler novo aí, mano Eu tô chocado, galera Tô muito feliz com tudo isso aqui que o Supercell fez Beleza? Então, mano, se gostou do vídeo Ativa o sininho Deixa o like Porque eu analisei o bagulho inteiro Foi muito legal, beleza? E Iago falando Fazendo um grande abraço E comenta o que vocês acham É um novo Brawler? É uma nova skin? Aquela pode ser uma skin da Piper? Eu tô... Eu tô explodindo, mano Muito bacana Valeu, Supercell Iago falando Fazendo um grande abraço Valeu, pulou aí Valeu